Música 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 Tadá! Música 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 Anda cá preguiça! O que é que tu já estavas ali a fazer? Hum? Isto agora anda a ficar um canal de mascotes. Olá pessoal! Olá! Música Música Apresento-vos a minha nova mascote. Música Pronto, então eu vou começar o vídeo com a minha nova mascote. Pronto, vai ser aqui a mascote do canal. Esta preguiça já vem desde o Canadá, portanto já veio a voar por cima do oceano. Pronto, já tem muita história para contar. Aliás, estou agora a pensar numa coisa. Concordas? Portanto, é assim pessoal, se vocês quiserem que a mascote me acompanhe nas próximas viagens que eu vou fazer comentem aí em baixo se querem mesmo que ela também vá. Já viram o que é eu andar na rua com a mascote tipo assim e eu... Queres ir mascote? Queres? Ela diz que sim por isso. Portanto, é assim, se quiserem que esta preguiça vá comigo nas próximas viagens comentem aí. Eu vou fazer uma já no próximo dia 13 de Fevereiro, 13 a 20. Mais à frente neste vídeo eu vou-vos contar onde é que eu vou. A maioria de vocês também já deve saber, mas ainda há pessoas que não sabem, portanto acompanhem e vejam o vídeo até ao fim porque ele vai ser desvendado. Passando agora ao tema deste vídeo e como vocês puderam ver pelo título eu vou fazer uma espécie de tag com perguntas pessoais para ver se criamos uma relação mais próxima. Estão a ver? Vamos lá. Tag de perguntas pessoais. Estás bem aí? Estás? Olha o que eu estava a achar esta ideia muito boa porque estou quentinha no pescoço e para o sítio onde eu vou, bem vou precisar de quentinho, por isso se calhar vai mesmo na viagem. Eu tenho aqui 40 perguntas e eu vou tentar responder mais... Ok. A Sarah está-me a ligar. Sim? Alô? Então? Combinar. Então vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinha. Até já. Até já. Pronto. Era uma amiga minha que também vai na viagem. Nós vamos daqui a bocado combinar algumas coisas que faltam para acertar os tardes da viagem. Portanto, mais uma vez eu digo que se não são subscritos, subscrevam ao canal porque esta viagem vai ser top. Portanto, eu selecionei aqui 40 perguntas que eu vou tentar responder da forma mais simples e direta que conseguir. Nome. O meu nome é Marcia Silva. Pergunta número 2. Qual é a sua altura? De acordo com o meu cartão de cidadão, mas também já lá vai há 2 ou 3 anos, era 1,69m. Portanto... Trabalha? Sim. Trabalha em Lisboa. Classe trabalhadora. Ama séries? Sim. Prefiro estar a acompanhar uma série do que estar a ver filmes, sou sincera. Já me queres largar? Não. Desprendeste-me. Já fizemos as passos. Está lendo algum livro? Não. Eu não sou muito de ler livros, confesso. Mas eu ofereci um livro à minha irmã nos anos, que ela já leu e gostou imenso. E ela aconselhou-me a ler e então já tenho lá na minha parteleira para começar a ler. O livro, curiosamente, é de uma youtuber brasileira, chama-se Do Luto ao Nascimento. Gosta de animais? Gosto muito de animais, por isso é que eu também não os como. Qual é a sua cor favorita? Ora, a minha cor favorita é o cinzento. Qual é a comida que não pode faltar na sua vida? A fruta. Eu não vivo sem fruta. Tem uma mania estranha? É assim, agora não estou a lembrar de nenhuma assim específico, mas, por exemplo, quando eu tenho que entrar para um sítio onde vai acontecer alguma coisa importante ou assim, eu entro sempre com o pé direito. E, aliás, eu quando vou calçar as sapatilhas todos os dias, eu calço sempre a sapatilha direita primeiro. Tipo, não consigo calçar a esquerda e depois a direita. Tem que ser sempre a direita e depois a esquerda. Pode ser considerar uma mania estranha, não sei. Já se decepcionou com alguém muito querido? Yeah. Já usou drogas? Não. Usar escova dentro de outra pessoa? Também não e, sinceramente, não estou a ver isso acontecer. Já saiu de pijama? Já, mas foi para passear as minhas cadelas. À noite, quando eu já estou de pijama e elas querem ir à rua, tipo, visto só um roupão, eu até às vezes vou de chinelos, então rezo para que ninguém me encontre na rua e já aconteceu várias vezes até. Não vou estar a vestir só para ir ali à rua. Estou tão bem de pijama, para que vestir? Não é? Pois. Já curtiu uma foto sem querer? Sim. Às vezes uma pessoa está aqui... E como vai a ver, quando está a carregar assim para baixo, uma pessoa clica na foto e depois sinto-me às vezes avergonhada em tirar do tipo, olha, já foi, já foi, whatever. Já fingiu que não conhecia alguém para não cumprimentar? Yeah. Principalmente aquelas pessoas que uma pessoa não sente à vontade, nem quer dirigir a palavra, tipo, beijo ao longe... Mas... Ui, 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 ui... Não estou a ver, não estou a ver nada... Nada. Apesar de não ser muito assim, mas já aconteceu. Já vomitou pelo nariz? What? Isso é possível? Alguém vomitar pelo nariz? Ok, mas não. Acredita em amizade entre homem e mulher? Totalmente. Aliás, eu sempre mudei bem com muitos rapazes e... é possível. Duas coisas que te irritam muito? Esta é fácil. Primeira, é do tipo... Quando as pessoas comem e fazem barulho a comer, tipo... Não, pessoal. Não. Please. Outra coisa que me irrita, não é bem irritar, mas que me faz impressão, é quando estás ao lado de uma pessoa e ela começa a estalar os dedos. Tipo, não consigo. Próxima, acredita em astrologia? Sim. Falando nisso, qual o seu signo? O meu signo é caranguejo e tenho muito orgulho das pessoas que são deste signo porque somos boas pessoas. Tem algum apelido que você odeia? Não. O meu apelido é Almeida da Silva e... gosto. Tem piercings e tatuagens? Já tive um piercing aqui no nariz, uma argola. Adorei a argola. Tatuagens? Sim. Tenho... Tenho três. Aqui. Aqui. Tenho uma aqui! Que é com a folha do Canadá e com a data em que nós fomos para lá. Vejam só como é que esta viagem me marcou. Solteiro ou namorando? Solteiro e boa rapariga. Dorme de lado ou de barriga para cima ou para baixo? Sempre de lado. Eu não consigo dormir de barriga para cima nem para baixo. Próxima. Cama de solteiro ou de casal? De casal, sem dúvida. Estou desejosa de ter uma cama de casal. Qual o filme que você mais teve medo? Sem dúvida a saga do sol. Eu vi o sol, mas estava sempre assim. Mas gostava de ver. Doce ao salgado? Esta é fácil. Doce. Canta no chuveiro? All the time. Sua novela ou série preferida? Neste momento é o The Resident. Fim de ano ou carnaval? Fim de ano. Eu não gosto de pessoas mascaradas. Coleciona ou já colecionou algo? Sim. Neste momento anda a colecionar moedas de 2€. Um lugar para ir quando se está triste? Para a cama. O que significa o seu nome no YouTube? Ah, esta pergunta tem de ser respondida pela minha amiga Sara porque ela desde sempre que me chama Marcenita já desde o tempo de escola, quando ela queria alguma coisa ou quando ela estava assim muito ou vai lá Marcenita, 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 Marcenita Não é Sara? Supostamente era para ser o diminutivo de Marcia então Marcenita. Acho que foi. Um produto indispensável na sua necessaire? Sem dúvida tem que levar para todo lado onde eu vá. Sempre correto de olheiras. Como já vos disse naquele vídeo, até vou pôr aqui, de retina, eu sempre correto de olheiras porque não dá. Eu fico mesmo. Eu acordo sempre com olheiras. Tipo... Um café da manhã ideal. Café com leite e pão com manteiga de amendoim. Pratico algum desporto? Não, neste momento estou inscrita num ginásio mas já não vou lá há mais de... à vontade um mês e meio. Mas já pratiquei futsal e gostava muito. Um segredo que chegou o momento de ser regulado. Bem, acho que vou desvendar então o segredo do destino da viagem que vai ser... Tambores! Irlanda! Vamos para a Irlanda. Vamos percorrer o país e vamos até a Irlanda do Norte e voltamos. Ou seja, nós vamos começar de Dublin, vimos cá para baixo de Cork, andamos ali, depois vamos lá para cima, passamos por Belfast e acabamos em Dublin outra vez. Vamos alugar carro, vamos ver paisagens incríveis. Vai ser, tipo, awesome! Por isso, mais uma vez vos digo, subscrevam porque vocês vão ter acesso a todas essas imagens bonitas, paisagens de cortar respiração. Vamos passar por sítios onde gravaram a Guerra dos Tronos. Portanto, acompanhem! E agora, para acabar o vídeo, uma última pergunta bônus que é Mentiu em alguma das respostas anteriores? Será que sim? Será que não? Houve uma em que eu não disse a verdade e, portanto, tentem adenhar aí embaixo qual é que acham que é e eu depois no próximo vídeo digo qual é que das perguntas eu não respondi a verdade, tá? Pronto, e é isto, por isso, gostaste de estar aqui? Sim? Pronto, e comentem também então se querem que ela também vá comigo para a Irlanda. Vamos para a Irlanda? Vamos? Sim? As pessoas vão ver com ela o pescoço lá pelas ruas e vão pensar esta gaja não bate bem. E pronto, vamos nos despedir de vocês. Obrigada, subscrevam, metam like, partilhem. Um resto e um bom domingo. Beijinho. Dizão. Tchau. E vídeo do Canadá todos os domingos. Não se esqueçam.